Música Nós orientamos a população a evitar os excessos de bebida alcoólica, principalmente as pessoas que estão dirigindo os veículos. Então tem uma certa cautela com isso aí, a Polícia Militar vai estar trabalhando nesse sentido também de coibir os abusos. Além disso, nós temos também a questão das pessoas que vão se reunir em vários locais para fazerem festa. Então orientamos elas a que conversem entre seus vizinhos, entre seus amigos aí, que se por um acaso deixar a sua residência, deixa a mesma trancada, bem iluminada lá de fora, de forma assim que o rádio de patrulhamento facilite o serviço de fiscalização e visualização de algum crime que possa estar acontecendo em sua residência. Além do que também, possa a própria comunidade de uma forma segura, um ajudar o outro. E onde visualizando algum problema, que há pessoas suspeitas, ligue para o 190, que é o nosso telefone de emergência, e aqueles casos relacionados ao tráfico de drogas, ligue para o 181, o disco de denúncia. Nós temos um problema sério de tráfico de drogas, que inclusive novas drogas estão chegando na nossa região. Aí são drogas sintéticas, temos observado esse aumento muito grande. E infelizmente a questão de adolescentes e até mesmo crianças utilizando drogas e álcool, que infelizmente é um mal social, mas está aumentando muito entre a nossa juventude. E nessa época aí de festividades tem de aumentar, com questão de som alto, qual que é a recomendação que vocês deixam? É, nós dizemos a população que tenha o cuidado devido aí, que ele pode estar festando, fazendo sua festa tranquilamente lá, ouvindo a sua música, o seu som lá, sem problema nenhum. Desde que não atrapalhe o próximo, ou seja, tudo tem limite. Então orientamos aí a população que possa fazer uso do seu som, mas que não perturbe seus vizinhos, não perturbe seus amigos, nem mesmo a comunidade em geral, que com certeza, havendo as reclamações, serão atendidas pela Polícia Militar, dentro da nossa possibilidade de limite humano também. Então, vamos lá, vamos lá.